Diretamente dos estudos da Band Com Ele, que aceita Doce de Estranhos, Danilo Gentili, agora é tarde! Começa pela Band e pela Band José Pedro, agora é tarde! Hoje, com a estrela pornô, Bruna Ferraz. Ontem falamos aqui no programa que a Dilma deu uma garrafa de cachaça de 200 mil reais pro Obama, né? Parece que ele adorou o presente, postou até uma foto hoje cedo dele com a garrafa no Twitter. Olha aí! Êêê, tá vendo? Aí, tá vendo? Gostou! Oh, tem mais uma! É um ensaio! Boa! Legal! Agora podemos dizer que o Obama tá governando os Estados Unidos tão bem quanto o Bush. Não é, Marcelo? É verdade! Olha, foi quase uma crítica, foi quase um tapa na cara essa aqui, tá? É verdade, e ele tá ouvindo! Agora, falando em foto, falando em foto de gente vomitando... Vocês viram a foto da Sônia Abrão que ela postou no Twitter? Onde? Hã? Viram? Pra quem não viu, põe a foto da Sônia Abrão que ela postou aí, ó. Cadê? Não, não. Não, não. Essa quem postou foi o Roger. Você postou por livre e espontânea vontade ou foi uma homenagem à foto da Sônia Abrão? Não, foi uma homenagem, é. Aham, ou foi só pra sair no wall? Se a Sônia Abrão não tivesse saído antes, a minha não faria nenhum sucesso. Ah, o Roger reconhecê-la. Agora, de verdade, põe a foto da Sônia Abrão aí, olha só. Hã? Oi! Hã? Hã? Olha, tá vendo? Pelo menos pra quem é míope, ela é gostosa. Não, porque tá meio embaçadinha ali. E cada vez que eu olho essa foto, eu sinto um espanto, tá? Ela postou a foto e ela disse o seguinte, eu não imaginei que muita gente ia ver essa foto. Lógico, né, Sônia? Quem diria? Você posta uma coisa da internet e o mundo inteiro vê, não é? Como é que você vai adivinhar isso? Não é? Pois é, não tem jeito. Não é? Ô, Sônia Abrão, você queria que ninguém visse essa foto? Não devia ter colocado na internet, devia ter colocado no seu programa. Eu assisto, eu assisto ela, eu gosto. O Facebook comprou o Instagram segunda-feira por um milhão de dólares. Depois que a Sônia Abrão postou essa foto, eles devolveram o Instagram. Falaram, não quero mais. E nem pediram o dinheiro de volta. Mas eu continuo chocado com a foto da Sônia Abrão. Primeiro, porque toda vez que eu olho a foto, eu fico chocado porque eu penso, eu descubro uma coisa que eu não sabia antes. Tipo, eu comeria a Sônia Abrão. É sério. Aham, é sério. É sério. Segundo, dá pra ver que ela não usa TechPix. Que também me dá um espanto, não? Agora, mais alguém comeria a Sônia Abrão aí? Não me deixem sozinho. Eu casaria. Casaria? Eu casaria. Casaria? Alguém é do traje? É, se viesse com o filtro, né? Como veio do Instagram lá, daí... Pois é. A gente foi às ruas descobrir, fora o Menfield e fora o Roger, com o filtro. Quem mais pegaria a Sônia Abrão? É um pega ou não pega especial nas ruas. Tu pega ou não pega? E aí, vocês acham ele pega ou não pega, Sônia Abrão? Pega! E pega? O que você acha, Marcelo? Pega! Pega? Com certeza. E tem cara que pega. Vamos ver? Olha! Olha! Pega! Ele é meu! Ele tem um quê de discípulo do Costinha, né? Não! Olha! Não! Aqui! O próximo pega ou não pega? Pega ou não pega? Sônia Abrão? Eu não sei, mas o meu conselho... Sabe, a demora e pega. Eu acho que você vai ficar sem pegar alguém durante um bom tempo. Vocês acham que pega ou não pega? Não? O que vocês acham? Não? Eu acho que não. Eu acho que ela não pega. Ela não pega ele. Ótimo! Mas vamos ver? Não. Tem uma pergunta pra te fazer e eu quero que tu responda, Leandro, no fundo da lente. Tu pega ou não pega? Ai! Ele olhou bem a foto que a Sônia Abrão colocou no Twitter, pensou e vai responder agora. E vocês acham? Pega ou não pega? Pega! Peraí, desculpa. O que você falou? Ele é viado. Ele é viado. Que elegância! Que elegância da plateia! Vamos ver se ele pega ou não pega. Pegava. Ou se tu gostasse. É, se eu gostasse, eu pegava. Entendi. Aplausos pra ela! Aplausos pra ela! Aplausos. Você conhecia? Você reconhece um viado de longe? Eu sou o quê? Você pegou ele, fala a verdade. Eu sou macho? Mais aplausos pra ela ainda. Ela pegou ele. É isso que o pessoal acha da Sônia Abrão. Agora, mais importante ainda, eu quero saber o que o consultor fashionista de moda do Agora é Tarde acha. Mandela! Mandela, eu vou te mostrar a foto, tá bom? Vou te comentar. Primeiro de tudo, boa noite a esse povo lindo, simpático, elegante que tá me aplaudindo. Bacana. Olha, começamos bem, tá? Começamos com Mandela provando o visual de vocês. Povo elegante. Primeira foto, Mandela, quero o seu comentário da moda. Vamos ver. Esse cara aí, o que você acha dessa vestimenta? Essa vestimenta aí, pelo que eu tô vendo, analisando, sentiu, é uma bichona muito doida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas o rapaz da foto é o Roger que tá aqui atrás de você. Não tem importância, não faz diferença. É o Roger, mas a foto tá toda desmunhecata, tudo louco, tudo doida, tudo doida. Tá ok. Olha ele ao vivo, ele tá ali atrás, continua com a opinião? Ali atrás ele tá diferente, é parecendo macho. Tá bom. Tá parecendo macho. Essa é a Sônia Abrão de Maiô, tá? Qual o seu comentário? O visual dela. O visual dela é um visual simpático, elegante. Ela mexeu com o meu metabolismo, com a minha glicose, com a minha bactéria. O senhor pegaria a Sônia Abrão? Bom, eu não pegaria ela, mas deixa ela me pegar. Opa! Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também, porque ontem o senhor esteve aqui com o Ronaldo Esper. O Ronaldo Esper fez alguns comentários, o senhor tem o direito de resposta. A primeira coisa que eu notei naquele homem, aquele homem é um homem que deve ter vergonha na cara, fora de personalidade, dignidade, e falar que é estilista. Ele pode ser um piratista. Tá certo, muito obrigado. Essa foi a opinião pensada e abalizada do Douto Mandela. Aplausos pra ele merece. Muito obrigado. Agora eu vou tentar esquecer um pouco desse assunto e tocar a vida pra frente, não é? Saiu uma notícia ontem dizendo que metade da população brasileira está acima do peso. Menos um mês de que tá malhando, né, Marcelo? Eu tô, graças a Deus. Você tá em forma. Eu gosto de ser acima do peso porque eu acho que eu fico mais bonitinho, você não acha? Eu acho que você é bonito de qualquer jeito, Marcelo. Obrigado, querido. De verdade, tá bom? Tem que agradar, o salário já não é alto. Tem que compensar com elogio, não é? Eu tenho que puxar o saco? Agora é sério, se você quer saber se está gordo ou não, tem duas formas. Uma delas é calcular o índice de massa corporal. O outro método é um pouco mais simples, é só contar quantos queixos você tem. Mais de um que tá gordo. Ah, isso é bobagem, isso é uma bobagem. Não tem esse negócio de queixo. Vamos ver, vamos ver agora. Bom, falando em gente gorda pra cacete, vamos descobrir o que tem embaixo do boné do mingau. O que que tem embaixo do boné do mingau? O que que tem embaixo do boné do mingau? É, plateia, o que vocês acham que tem embaixo do boné do mingau hoje? Uma camisinha. Tá legal. Hã? Um pente. Hã, uma camisinha, um pente. Vamos ver se alguém acertou, bacalha, as músicas de final do boné. Vamos ver. O que tem embaixo do boné do mingau é... Outro boné! O que tem embaixo do boné do mingau é o boné do mingau. Você pegou todo mundo agora, hein? Peguei, tá vendo? Agora eu quero saber o que tem embaixo do outro boné do mingau. Alguém? O que? O que? Cabelo, cabelo. A única coisa que não tem é cabelo. Música de... O que que tem? Ah, não, de novo. Não quero esquecer isso. Não, de novo. A Sônia Abrão de Maior, não consigo esquecer. Não, meu Deus. Tem uma coisa que eu admiro aqui na Band, é o respeito entre os colegas da casa, tá? Quero que vocês analisem agora como o Neto trata o Milton Neves e como o Milton Neves trata o Neto. E como eu e o Neto amamos o Roger. Veja isso agora no Passou na TV. Começou o Passou na TV. Opa! É, João. Futebol vira e mexe acaba em treta. E agora até entre apresentadores. Façam suas apostas. Eu gosto de Piracicaba, assim. Gosto mais de Piracicaba do que de Prudente. Caramba. Minha querida Prudente, o Neto persegue e eu defendo o Presidente Prudente. Vai lá comigo pra você ver quem é que vai ser mais aplaudido na rua. Deixa eu falar assim, eu vou falar toda a cidade que te odeia, você vai ver só. Nenhuma, nenhuma. Eu não tô nem aí com o Presidente Prudente, eu não moro lá. O babado forte, cara. Se você gosta de Prudente, como você não compra a fazenda lá? É verdade mesmo. Você compra a fazenda em Minas. É meio longe lá o Presidente Prudente. Ô galera, chega de breco. E agora, a sabedoria e a expertise de Mr. Bolsonaro. Eu disse pra minha assessoria, eu não quero apagar mico. Perfume. Mudou. Bonita. Mulher. Jardim. Jasmine. Quarto. Sala. Número. Cozinha. Quarto. Hotel. Que burrice. Signo. Áries. Setembro. Outubro. Passa. Vai ser um desastre, ele não colabora. Nunca. Jamais. Beijou. Sempre. É. Namorou. Quase. Eu disse pra minha assessoria, eu não quero apagar mico. Ufa. Ufa. Ah, que isso, Bolsonarovski. Depois de aparecer no Super Pop 25 vezes, você já está mais do que blindado pra pagar mico, né? E o salário dos políciais, Jão, tá tão ruim que os caras têm até que fazer frila de conselheiro sentimental. Meu carro tá ali, ó. É, sim. A frente do meu carro já vendeu. Mas é lógico, vendi mesmo, porque você tem que me dar meu dinheiro, que ele me deu. Dois milhões de dólares. Quanto tempo vocês estão juntos? Três anos. Três anos, é que é três anos. Mais de três anos aqui. É direto? É direto, é assim. Não. É assim. É o amor. Por que ela rouba os microfones do seu caro pião? Ela pega tudo, é que foi aqui. Quando eu levei? Tá, Cé? Levei, mas trouxe de moto. Mas fala com a de cantar? Tô indo fazer a roe. Ai, 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 que nem ele fala. Aí ela vai lá no Carangiru, fica lá dançando punk. Ai, ai, ai. Papai chegou. Eu tenho que dançar. Essa mulherada, viu, cada vez mais soltinha. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ela. Eu amo ela. Eu amo demais. Por que você fica brincando desse jeito? Não é, meu. Pelo menos um abraço. Um abraço. Aê. Ai, ô. Paiassa. Essa ninguém come. Ô, seu polícia, vai pegar bandido, truta. Deixa que esse casalzinho resolve tudo na cama. Bom, mas a coisa não está fácil nem pro Aladim. Chora, neném. Ou seria a Pepe, hein? Ô, lá, lá. 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 Meu Deus. Pai, ô, luz, mas ela tia. Meu Deus. O sol invadiu a sobra, meu Deus. Pega, tem um espelho. Quem é que vai ganhar com isso? Tia, meu Deus. Pia, ô, luz, mas ela tia. Tia, tia. Vida de celebridade é muito complicada. Você gostou dessa composição? Bom, e pra fechar esta bodega, dicas de como lidar com a criadagem com Danilo Gentili. O Roger chega meio mamado logo agora é tarde. O que que você faz? Você chama atenção? Você vai pra cima? Eu mando ele em tocar guitarra porque todo dia ele chega meio mamado. Então, então eu não tenho o que fazer. Vai trabalhar, Roger. Vai. É assim que você funciona. Que belo negócio esse. Ô, Roger. Tá mamado hoje? Pô, eu nasci mamado, né? Tá certo. Ó, chegou aquela hora que eu pelo menos gosto muito. Ontem eu recebi aqui a primeira candidata assistente de palco do Agora é Tarde. E hoje eu vou continuar com o teste do sofá. Hoje com Carol Sica. Carol, ontem eu entrevistei a Maria Angélica, que tá interessada na mesma vaga que você. Chegou a assistir? Assisti. Assistiu? Então você sabe que você tem isso aqui, não? Bem pouquinho, né? Mas você deu uma chance pra ela ontem. E você quer uma chance também? Claro. Mas ela mereceu, não? Mas eu também mereço. Tá, tá vendo? Olha só, esse tempo, por exemplo, da ampulheta, que você podia estar me impressionando, você tá implorando uma chance pra mim. Ai, por favor. Tá. Vamos lá então, Carol. Isso mostra boa vontade. Tá vendo? Mostra boa vontade de trabalhar. Exato. Carol, você tem esse tempo aqui. Qual é o nome dela? É Carol Sica. Carol Sica, meu amor. Sica. Carol Sica. Carol Sica. Carol Sica. Você gostou disso? Você gostou disso? Adorei, obrigada. Depois eu falo. O cara vem ou não vem trabalhar mamado aqui? Fala pra mim. É, vamos lá então, vai começar. Carol, defina-se em cinco palavras. Esperta, guerreira. Guerreira, é a China. Engraçada. Engraçada. Querida. Querida? Simpática. Ela é uma querida e simpática. Olha lá. Tá bom, é isso que a gente tá procurando, Marcelo? Eu acho que sim. Tá bom, vamos lá. Você, se for assistente de palco aqui do programa, você vai precisar me auxiliar em muita coisa. Então eu preciso que você fale agora o nome dos sete anões, porque eu nunca lembro. Zangado, Feliz, Soneca, Tristonho, Dunga, Branca de Neve, Branca de Neve, Branca de Neve virou um anão. Vai mais, uma última. Feliz, eu já falei. Feliz, já falou? Dengoso. Não, olha, o chefe. Quem que é o chefe? É um dos anões, é o mestre. Adivinha quem é o mestre. Mas você não tava pra estudar? Não? Não. Ué, mas você tem que saber além. Você é bem observadora? Sou bem observadora. Fecha o olho agora, então. Olha pra lá. Qual é a cor da minha gravata? Vinho. Tá, é cor de salame, tudo bem. Não, errou. Errou. Palmas pra mim que enganei ela, tá bom? Errei não. Você me trouxe, tá acabando o seu tempo, mas eu vou te dar mais um boi só porque você pediu quando chegou. Você me trouxe o baralho, o que você sabe fazer? Então, você fazia uma mágica. Ah. Que quando eu fazia quando eu era criança, tá? Ah. Mas é assim, ela é um pouquinho demorada, tá? Ah, é demorada? Um pouco. Ah, então já não serve, não é? Você vai voltar aqui depois, deixa pra lá, tá bom? Faz um drink que serve mais. A gente pede pra todo mundo que tá vindo aqui fazer um drink. Mas você ia gostar da mágica? Ia, deixa eu me mostrar lá atrás depois, em particular. Tá bom. E eu te digo, isso vai contar mais pontos do que se você fizesse ela aqui. Ah, tá vendo? Eu pedi pra você trazer um drink, qual você trouxe? Eu trouxe um drink especial. Como chama? Porque a convidada é especial, né? É? Você conhece? É especial. Não, eu conheci ela ali atrás. O que que ela faz? Faz algumas coisas. Tipo? Tipo? Tipo coisas proibidas, assim. Proibidas? Não proibidas, pra menores e tal. Pode falar agora? Pode. Olha. Ela faz amorzinho com as pessoas. Você que não faz? Ela faz amor... Não, você já tá me enrolando que seu tempo já acabou, já não tô gostando. Que drink que você trouxe, vai. Sex on the Beach. Sex on the Beach. Faz a boa escolha, a boa escolha pra convidada. Não, merece a boa escolha. Veio a convidada aqui, ela e trouxe o setinho. Agora você vaza daqui e quando precisar eu te chamo pra você trazer o seu drink. Tá bom. Tá bom? Cara, Alcica. Até mais. A maioria de nós, desse programa, não aguenta chorando, Marcelo Mestre. Ah! Senhoras e senhores, a rainha do pornô, Bruna Ferraz. A rainha do pornô, Bruna Ferraz. é quase caiu não aqui mas você pulou direitinho Bruna você ficou famosa por causa das suas performances não é bicano foi sim no site dava dinheiro fazer isso a tudo que você trabalha você ganha dinheiro né é comigo sentado não depois agora vamos ter entrevista é é verdade você fazer esse tipo com sete anos de idade não 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 né com quantos anos como eu comecei não usar calcinha por sete anos você tá fazendo confusão quer dizer se você fosse a Mônica já não ia poder ter a história da Mônica pois ela ficava com o vestido curtinho aparecendo a calcinha e apareceu o que no seu caso tudo tudo antes da web depois da webcam você ficou com esse com quantos anos você fazer esse trip com quantos anos com 27 27 27 anos antes da webcam você trabalhou no teste fidelidade João Kleber tô certo você gostava sim claro era legal muito legal foi muito legal mesmo foi trabalho que abriu as portas para mim e você chegou a trabalhar com Oliver trabalhei com ele também o que acontece que tem uma coisa curiosa no teste fidelidade do João Kleber todo mundo lembra do Oliver nunca lembra da menina né ou será que só eu para as mulheres lembra dele para homens lembra de mim lembra da Marcia Imperato também é verdade tem tem um VT aqui de você no teste de fidelidade onde rola umas violências não foi muita violência lá ai não só quase me afogaram na piscina é provavelmente é esse que tem aqui vamos ver você ganhava mais dinheiro se afogada na piscina do João Kleber ou fazendo strip na webcam e foi do você veio do teste João Kleber do teste João Kleber para filme pornô exato exato era armado o teste de fidelidade sim ou não peraí 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 clima para música para desabafo e a primeira tem que parabenizar o traje a rigor com certeza muito boa muito boa muito boa Simplesmente não foi merda nem era bom se fosse aquela música do pelado pelado né vamos vamos para o tradicional não vamos para o tradicional rufar os tambores para ela fazer a declaração era armado não era armado até de fidelidade era era consegui alguém finalmente pela primeira vez na escola da televisão confessa que era armado tudo aquilo pois aqui não é nada armado aqui não é nada armado não mesmo filho agora deve ser teste de fidelidade é o teste da realidade até porque se fosse armado quando eu pedi a música o traje teria tocado uma ótima música não cada uma coisa você tá ganhando bem fazendo filme pornô ganhei é o dinheiro é o maior dinheiro que já ganhou foi o maior dinheiro sim você faz ainda deu para comprar para também da minha filha deu para ajudar a minha casa da minha mãe quantos anos tem sua filha 16 16 anos ela é bem resolvida do tipo a filhinha a mamãe comprou apartamento para você com dinheiro de pornô sim claro bem tudo sua mãe também tudo bem resolvido ótimo quantos filmes pornô você já fez idade de cristo 33 33 que ótima associação né muito boa ótima associação você escolhe os atores com quem você quer trabalhar escolheu todos todos os eventos qual foi o seu preferido bom eu que já logo que de bengala né eu falei eu quero ele tão maior logo mas foi foi fazendo as cenas e tudo aconteceu eu sempre quis perguntar isso uma atriz pornô para fazer filme com que de bengala ganha mais claro porque aguenta mais não sim claro por isso mesmo quanto maior quanto maior o maior cachê era né tem essa regra no sindicato então aí detalhe gente usem camisinha viu não é porque eu fiz o filme a gente que faz o filme e outra tem regras eu fiz uma bateria de exame nós que fizemos filme a gente faz bateria de exame então assim usem camisinha porque aqui fora tem que usar camisinha olha a carapuça serviu para mim viu é mas tudo bem é águas passadas já estou quase curado que bom né ainda bem que cura bem que não continua né aí tudo bem tudo bem Bruna como vai prazer te conhecer prazer meu como vai desculpa invadir eu só queria um autógrafo porque eu sou muito fã do seu trabalho olha mas agora eu lembro de várias autografa a minha mão autografo acho que é um bom lugar grande beijo obrigada dá um abraço lá no Kid lá na Márcia Imperato na Vivi na Nick Hill com o maior prazer tá bom manda abraço lá pra todo mundo Mayara Rodrigues manda abraço também lá pra Pamela Bud você tem muito fã psicótico assim? tem tem sabe o que eu imagino? porque se uma atriz de novela que faz as coisas tradicionais de roupa tem fã psicótico imagina você você tem muito fã maluco? tenho já te ameaçaram de morte alguma coisa? ainda não ainda não? não é só desejo sexual só? já supriu o desejo sexual de algum fã uma vez? sim ah é? hum hum olha aí eu acho que porque eu dou atenção e tiro uma foto eu sou um ótimo uma ótima pessoa você vai muito além semana passada a gente disse aqui é porque a gente faz muita piada com notícia a notícia era que a indústria pornô no Brasil tá sofrendo uma certa crise isso é verdade ou não? sim a brasileirinha hoje já terminou o seu espaço só internacional agora é devido a internet né? pirataria como faz ganhar pouco não pode né? e manter então melhor fechar as portas e a indústria pornô não tem força pra combater essa pirataria? porque Hollywood veio com toda a força e consegue combater sim, aí lá fora né? lá fora tem pirataria o que você tá me dizendo é que pessoas que veem pornô na internet de graça tá acabando é internet e pirataria você tá me dizendo então é que o Mingau tá tirando dinheiro do seu sustento é eu ai não sei né? ah eu sei, eu sei lá fora como a indústria do pornô é muito grande tem o Oscar do pornô americano tem aqui no Brasil alguma coisa parecida? eu não vi nenhum comentário desse tipo nunca? não se soubesse, você acha que você ganha aí algum prêmio? será? sim uuuh, olha aí quanto tempo em média você demora pra decorar o roteiro dos seus filmes? quanto tempo? não tem roteiro são sério? sim aquilo tudo é no improviso? mas é na hora impressionante meu Deus, aqui se não tem roteiro eu fico perdidinho, fico maluco e quando o ator brocha com você, já aconteceu muito? não nenhuma vez? nenhuma até pelo contrário perdeu a cena ah é? você já viu você já fez cena com mais uma o que que é perder a cena? perdeu a cena é pensa Danilo, pensa um pouco é, ele estourar antes do ele terminou ele tá bom, entendi a gente fala muito em beijo técnico existe coito técnico? como? opa coito técnico existe? coito? é, é tem o beijo técnico foque foque sexo técnico sexo técnico parece que é sexo técnico não nunca fiz sexo técnico e quando o cara perde a cena vem outro no lugar? sim, vem outro tem um gandula preparado é, só 50 agora é, é claro eu tenho uma pergunta pra te fazer mas antes eu queria que você aprovasse ou pelo menos provasse o drink que a nossa candidata de hoje preparou pode entrar Camila C olha obrigado obrigado saúde gostou? maravilhoso você acha que ela seria uma boa companheira de trabalho? com certeza aprovada pra mim pra mim você vai lá na sua casa? ela seria uma boa companheira de trabalho pra mim aqui pro programa na sua casa? não, não, aqui pro programa com certeza tá aprovada e pra você? também também? maravilha pode entrar aqui pro lado você já viu algum ator famoso que tem o sonho de contracenar com você? já conheceu algum ou não? nunca? não não tive intimidade com nenhum deles antes do trabalho alguma vez você já recusou fazer alguma cena porque era pesada demais? papai e mamãe essa foi Bruna Ferraz obrigado pela presença deixa eu fechar um recadinho você quer o que? um recadinho dê o seu recadinho eu quero lá recife a você Renato e Val o spa Pernambuco logo estarei aí no hotel Casa Blanca um beijo essa foi Bruna Ferraz muito obrigado por vir obrigada pode levar que o drink é seu tá bom? beijo eu já volto a beber já já porque agora chegou a hora da alegria é a hora do porta voz e decidimos ligar para o Disque Sexo com a voz mais sexy que eu já ouvi em toda a minha vida estou falando dela quem vai fazer essa ligação através do porta voz é Marília Gabi Gabriela vamos lá já liguei valendo alô boa noite boa noite o teu nome? pode falar estou ouvindo o teu nome? oi? o teu nome? nossa está cortando está cortando você pode repetir por favor? boa noite boa noite eu gosto de várias coisas quem está falando? Sara Shiva eu gosto de várias coisas mãos estou há 10 anos sem ter relações sexuais Danilo Gentili usando a voz da Flávia Gabriela o quadro é um sucesso o quadro é um sucesso o quadro é um sucesso do quadro é um sucesso o quadro é um sucesso o quadro é um sucesso alô 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 oi é tá bom é o Danilo Gentili oi? é o Danilo Gentili você acertou então tá bom mas mas não muda de assunto não quero fazer um programa com você quanto é? hum só mulheres e casais rapaz obrigado pela participação eu fico muito feliz em saber que agora é tarde chegou aí no mundo dos serviços sexuais tá bom? obrigado vamos tentar mais uma mais uma boa noite bom não fala Sara Shiva bom Sara Shiva Ráfrio tudo bom? Ráfrio o teu nome? o meu nome é Gabi hum eu sempre gostei hum você gostou de mim? eu só quero saber mais uma coisa por que que é pecado o assunto da ninfomania eu não sei por que você acha isso você acha que é pecado? eu gosto de várias coisas você gosta de várias coisas? que tipo de várias coisas que você gosta? hum mãos não você sabe que a gente tem um passado oi? você quer que eu diga mesmo? o que é meu passado? você não sente falta de sexo eu não sinto eu não sinto eu faço sexo eu só responde é eu não sinto você sente? tu há 10 anos sem ter relações sexuais mas você teve uma experiência com Deus que experiência com Deus? namorado chegar na minha casa bêbado faz tempo fica nervoso não fica frio cara fica com frio? eu tenho uma certa dignidade sexo sexo? sexo muito sexo? sexo muito sexo 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 esse foi o porta-voz de hoje pessoal yeah baby no próximo bloco Léo, Luiz e Murilo contornos em cima as notícias no Jornal do Futuro é o Agora é Tarde aprontando todas na sua noite se depender da parte da parte da parte Bebbs a nossa candidata Carol Sica está aprovada porque não soube mais nada aqui tá bom? bom, estamos de volta para o futuro é a hora do Jornal do Futuro Boa noite Boa noite Boa noite Projeto de lei proíbe o uso de esteroides em paniquetes Ex-ministro foge do país com pacote financeiro embaixo do braço Governo do Estado instala 500 novos radares em uma única avenida Crescimento de bambus aumenta desenfreadamente após a morte do último panda E hoje é... 20 de agosto de 2045 Está começando agora o Jornal do Futuro Eleições Filho de Dilma e Obama também entra para a política Jonathan Hussein Rousseff o primogênito do casal vai candidatar-se à presidência dos Estados Unidos Hussein Rousseff disse que se for eleito vai incentivar a importação de cachaça Segundo ele a escolha tem motivos sentimentais Pois, abre aspas Foi com uma dose de cachaça que minha mãe conquistou o papai Fecha aspas Homenagem Prefeitura homenageia roqueiro Roger Moreira com o nome de praça O finado vocalista do conjunto musical Ultraja Rigor Batizará o logradouro recém-inaugurado no Campo Limpo Roger faleceu em 2022 Soterrado pelo companheiro de banda Rinaldo Mingal Que hoje luta pela justiça Pelo direito de mudar de sexo Pela quarta vez Política A presidente da república Geise Arruda Assinou hoje o decreto que oficializou um novo idioma Além do português temos agora o estupidez O idioma já era falado anos atrás por celebridades como Danilo Gentili Uma das regras do estupidez é que a letra R pode aparecer em qualquer lugar da palavra Por exemplo, largatixa e repercussão Morte e entretenimento A estreia de tropa de elite em 4D acabou em morte com dois espectadores atingidos pelos tiros do BOP Quem assistiu o filme em Salvador esta sexta teve uma surpresa Capitão Nascimento achou o baiano no meio da sessão E essa foi mais uma edição do Jornal do Futuro Voltamos a qualquer instante com mais notícias Voou um sapato do passado Eu vi aquela, hein? Tá bom? Voltamos agora com o Carol Sica Fica ou não fica? Até rima Carol, é... Foi bom, eu bebi tudo Eu não sou de bebê Gostou? Eu tô meio alegrinho É, isso já foi uma das coisas que eu já fiz na vida O quê? Bartender Ah, achei que era me deixar bêbado Olha, tá aí Se você ganhar Você comemora muito, tá? Se não ganhar Devolve Tem que pôr Vai, 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 vai Se não ganhar Devolve tudo Que amanhã a pessoa que vem precisa comemorar, tá? Tá Vamos lá, então Carol fica ou não fica Primeiro voto Você sabe que quem vota aqui tem o voto do Marcelo Um voto meu E um voto do Utragem Inclusive, você sabe o nome do baterista do Utragem? Não Bacalhau Nossa Primeiro voto, Marcelo Mencio de... Olha, eu vou ser obrigado a dizer uma coisa muito séria É sim! Uhul Você não ganhou ainda Ah, mas um voto já é bastante coisa Olha, na hora de votarem aí o Utragem Quero que vocês pensem bem Porque ela não sabia o seu nome, tá, Bacalhau? Que inclusive nem eu sei Qual que é seu nome, Bacalhau? Marca Aurélio Marca Aurélio Tá, Marca Aurélio Tá bom O Mingau tem nome? Não Tá bom E aí? Ah, o Couto e o Léo estão ajudando hoje Vai lá que a gente tem tempo Fica ou não fica? Você não tem como morar Você não ficou? Tem meu voto Meu voto vale por oito Mas se você já gostou do drink, já tá valendo Eu gostei do drink, você vai fazer um desse toda noite? Farei Todas Vai ter aquele negócio também de tirar a roupa todos os dias Você sabe fazer isso também? Você sabe fazer isso também? Ah, faz, né? Ó Você faria um pedacinho agora? Não, agora não dá que eu tô... Bom Despreparada Tá bom Vamos lá Fica ou não fica? E agora? O seu drink me conquistou... Bom, tem uma pergunta que é essencial Você é casada ou solteira? Tem que responder? Claro É uma entrevista de emprego É casada ou solteira? Não, isso não tem na entrevista de emprego Mas é o teste do sofá Não é? É casada ou solteira? E sabe que gente mentirosa não gosta Feliz Sou feliz Ah, você é aquele anão que você não sabia o nome Tô feliz Casada ou solteira? Vamos lá Casada ou solteira? Casada ou solteira? Ah, tô namorando Tá namorando? Bom, então meu voto Bom, devolve Pode devolver tudo É, devolve Confete por confete Tá bom? Pode devolver Aí também A gente volta já já Tem uma música de consolação pra ela? Não, você não vai brincar E atenção Jesus acaba de chegar à terra De acordo com especialistas Esta é a segunda vez que o fenômeno acontece Por conta do evento inesperado O governo federal decretou ponto facultativo Portanto as escol... Bom, lembrando que agora é tarde Continua em busca Da nossa assistente de palco Tá bom? Continue enviando um vídeo Não deu pra Carol Siga Porque eu tenho problema Com mulheres casadas Tá bom? Eu tô sendo bem sincero aqui Tá? Você tá sendo Siga-nos no Twitter O programa de hoje já já Estará disponível no nosso site oficial Fique com o Jornal da Noite Com Boris Casoy Fique com o Jornal da Noite Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.